Eu vou vencer em dependente de você Me caralho de frente e não me enganar Ela me chaga, só não suporta mais O delírio de uma mente em segura e em capais A escuridão, você é o seu bem Quem for? Você já chorou, mas não consigo E se você, eu sou melhor perder Ao enfrentar e tentar vencer Eu sou eu E nem outro alguém Que vai te livrar de ser sempre um refeito Não Por quantas vezes eu cheguei? E prova que você é capaz Faz entender Me confiar Me confiar Suas derrotas são só o que E alguém não tem esse poder Quem só lamenta não é capaz de Quem é que eu E se você, eu sou melhor perder Ao enfrentar e tentar vencer Eu sou eu E nem outro alguém Ninguém vai te livrar de ser sempre um refeito É Confio Música 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 E se você É só melhor vender ao enfrentar e tentar vencer Não sou eu Não sou eu E quem vai te livrar de ser sempre um refém E se você É só melhor vender ao enfrentar e tentar vencer Não sou eu E se você Não sou eu Não sou eu Cinco Seis Sete, oito, nove, dez! Vencedor, Kuwabara! O time Uramesh fica classificado para a grande final! Não, não pode ser! Não acredito. Que legal! Mas que droga! Conseguiu! Você se esqueceu que estou ferido, ué? Eu acho que estou meio tonto. O que acha, Tobu? Será que eles vão resistir a você? Sinceramente, eu não sei, mas vamos ver. É muito bom. É muito bom. Eu... 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 Não sei. E aí